Bom dia, irmãos. Mais uma manhã onde vamos olhar para a Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o texto de 2 João, versículos 7 a 11. 2 João, versículos 7 a 11. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em cor. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho antes e sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai, também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa nem o saúdem, pois quem saúda torna-se participante das suas obras malignas. Veja se você conhece essa história. É um sábado de manhã, batem na sua porta. São pessoas bem vestidas e elas querem te deixar ali uma literatura, uns folhetos, um livretinho. Elas parecem muito assim, sabe? Às vezes as pessoas da minha igreja se vestem bonitinho, né? Elas falam meio que parecido com o jeito, né? Elas usam um livro até parecido, sabe aquele da capa preta? Só que aí um dia você para, vai estudar um pouquinho de quem são essas pessoas e você descobre que essas pessoas, elas não amam Jesus e não seguem os ensinos de Jesus. João, ele está fazendo um alerta exatamente contra esses tipos de grupos, esses tipos de pessoas, esses falsos mestres. Apesar de ter um jeito igual ao nosso de falar, de ser, de se comportar, às vezes até de usar o mesmo livro, essas pessoas não creem na obra de Cristo nem nos seus ensinamentos. Nesse grupo que eu falei aqui na história, é muito provável que você tenha entendido qual é. Eles são verdadeiramente uma ameaça ao Evangelho hoje, né? Só que nós já instruídos, sabendo quem são, muitas vezes não recebemos, dispensamos, né? E às vezes uma pessoa com um dom mais apurado, evangelístico e mais compassivo, às vezes aproveita a oportunidade para falar de Cristo para os membros desse grupo. Só que a gente, certamente, é um risco dos nossos dias ainda. Entretanto, nós corremos o risco de permitir que falsificações do Evangelho entrem em nossas casas por outras maneiras, sobretudo nos nossos dias hoje. Estamos passando mais tempo, mais período dentro de casa, e a gente acaba dedicando mais tempo a mídias sociais, a programas de televisão, a canais no YouTube, séries e coisas do tipo, né? E muitas vezes, a fim de aproveitar esse tempo de uma maneira que a gente possa ser edificado em Deus, a gente vai buscar pessoas, canais, né? Para colaborar com esse propósito também. O grande problema é que a internet, ela dá voz para todo e qualquer tipo de pessoa, e nós precisamos, então, estar muito alerta. Não basta apenas uma pessoa estar segurando uma Bíblia na mão para que ela seja confiável. Não basta ter um linguajar religioso, né? A gente está falando de Deus, mas que Deus é esse que ela está falando? Não basta se vestir igual a nós, às vezes ter o nome de igreja, o fulano lá ser conhecido como pastor. Se tudo isso não estiver alicerçado no Cristo morto e ressurreto, nos ensinos dos apóstolos, dos profetas, não passa de mais uma falsificação barata do Evangelho. E segundo João, como a gente vê aqui nos versículos 10 e 11, nós não devemos ter qualquer tipo de comunhão com esse tipo de pessoa, justamente porque Deus não está neles. Mas aí você fala Levi, mas às vezes eles falam coisas boas. É verdade. Como dizem as pessoas aí, até um relógio quebrado ele marca a hora certa duas vezes por dia. Não se deixem enganar. Você tem passado o tempo com quem? Ouvindo o quê? É um princípio que a gente pode extrair, né? As más companhias corrompem os bons costumes. O que você está plantando no seu coração é o que você vai colher. Esteja alerta. Atenção, meus irmãos, para tudo que você tem ouvido. A tecnologia, mais do que nunca, ela é realmente uma verdadeira bênção para os nossos dias hoje. Mas vocês precisam estar alertas. Filtre tudo o que vocês têm ouvido, visto, buscado pela internet, pela televisão. Tudo esteja sendo filtrado pela palavra de Deus. Se é uma falsificação do evangelho, se se distanciou da palavra, deixe esse canal para lá, deixe esse perfil para lá. Nossa igreja tem produzido material muito bom. Faça bom uso dele. Aproveite, assista o todos, todos. Assista o todo e todos. Compartilhe com seus amigos, familiares. Ajude que, em meio a um mar de possibilidades, e certamente boa parte deles de um péssimo conteúdo, ajude a espalhar um bom conteúdo que nós estamos tentando compartilhar a respeito da palavra de Deus com fidelidade, com zelo, com amor. Então, desfrute dessas oportunidades que a nossa igreja tem dado, assim como também outras que tem feito. Mas sempre alerta. Use o filtro da palavra de Deus. E ore para que Deus, então, te dê sabedoria, para que Deus te dê, então, discernimento, para que você possa conhecer aquilo que não é a verdade. Então, você sempre esteja focado, tá? Lendo a palavra, vivendo a palavra, e sempre filtrando tudo o que você está consumindo, seja na internet, seja na televisão, no rádio, podcasts, músicas, tá filtrando tudo pela palavra de Deus. E assim, então, tudo o que a gente faça, seja lá comer ou beber, seja lá assistir ou ouvir, que tudo a gente possa fazer para a glória dele. E quando nós, na boa intenção de buscar algo que nos edifique, a gente possa estar sendo edificado para aquilo que é genuíno, para aquilo que é verdadeiro, que tem virtude, aquilo que é baseado, então, na palavra de Deus. Tenha um excelente dia e que Deus te abençoe. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto